É isso aí galera, beleza, beleza, tudo certo, graças a Deus Estamos aqui na curva da boca da mata Estamos indo para um bom sucesso Eles poderão me acompanhar Ninja 250R Certo galera, então vamos com Deus Que ele nos proteja no percurso E vamos que vamos Vamos lá com o motor, está fervendo já O radiador acho que até ligou aqui O pai também me ligou aqui, muito obrigado a todos os seguidores do canal Amém 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 O pobre O pobre O amo O pobre O pobre Esqueci de colocar o aplicativo que mede aqui velocidade, km por litro pra funcionar Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos descendo a Serra de Jaci, galera. Vocês fiquem com essa linda vista aí, ó. Deixa eu ver as umbranchas aí das paisagens. A carreta quebrou aí, será? Não vai ter aguentado subir não, não vai ter dado algum pepino ali. Ali, logo abaixo, fica localizada a Camargo Correia, mais conhecida como Inter-Cemento. Fábrica de Cemento. Fábrica de Cemento. Aqui temos radar a 60 km por hora. Fábrica de Cemento. Vamos. Vamos colocar o aplicativo pra funcionar aqui. Então é isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo aqui, senão ele vai ficar muito longo. Valeu, forte abraço, fui.